E aí galera do Show Livre, Banda Scratch aqui, e quem quiser concorrer a um DVD e um CD já autografado pela banda, entra aí no site do showlivre.com, que tá rolando a promoção do Scratch aí. Um abraço pra todos vocês, muita saúde aí, e é nóis. Corre lá, beijo. Valeu.